No próximo domingo, completam o mês da tragédia do Alto Vale. Os trabalhos de recuperação continuam no município de Presidente Getúlio, a cidade mais afetada pela enxurrada. Quase 30 dias depois da tragédia do Alto Vale, a lama e os escombros do que sobrou se misturam com o cotidiano da população. Esta creche municipal, localizada no centro de Presidente Getúlio, teve mais de R$ 800 mil de prejuízo e não tem previsão para reabrir. Perdemos uma professora nossa que também estava exercendo a função de secretária junto comigo. Estrutura até que não, mas todos os materiais que nós tínhamos, tudo, não temos mais nada hoje. No bairro Revolver, onde 18 pessoas morreram soterradas, caminhões e retroescavadeiras ainda tentam fazer a limpeza das ruas. Esses carros que a gente pode ver aqui ao lado, nesse ribeirão do bairro Revolver, estavam a mais de 300 metros de distância e ficaram assim, totalmente destruídos. O que mostra tamanho a força da água no dia das enxurradas. É uma agonia, uma agonia. De tu ver tudo ir embora e tu não poder fazer nada. Uma vida toda trabalhando ali, a gente cuidando e tu não poder fazer nada. É questão de 15 minutos, foi tudo. A Prefeitura de Presidente Getúlio contabiliza mais de 30 milhões de reais em perdas da infraestrutura pública. Por isso, o município conta com a ajuda dos recursos repassados pelo governo estadual e pela União. O nosso governo federal aportou, através da Defesa Civil Nacional, 14 milhões de 200, para nós fazer a revitalização do rio do Revolver, as pontes que caíram, mais sete pontes de madeiras e mais duas cabeceiras, de concreto e duas cabeceiras, mas também muitas barreiras que caíram. Então, esses 14 milhões vai nos ajudar muito nesse momento para a gente começar a recuperar e reestruturar o nosso município.